Ocorreu assim a Aldarion a ideia de que encontraria madeira na Terra-média, e lá buscaria um porto para reparar seus navios. Em suas viagens pelo litoral, ele observava com assombro as grandes florestas, e na foz do rio que os Númenorianos chamavam Guathir, Rio da Sombra, estabeleceu Vinialonde, o Porto Novo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Vinialonde, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Vinialonde era um porto fundado por Aldarion e os Aventureiros na Foz do Guathlor. Foi um dos primeiros assentamentos construídos pelos Númenorianos na Terra-média, e sobreviveu, pelo menos em parte, na Terceira Era, como o porto de Londdair. Vinialonde é a palavra em Quênia para Porto Novo, sendo um composto de vinia, novo, mais Londe, refúgio. Vinialonde foi fundado pelo príncipe herdeiro de Númenor, Aldarion, no estuário do rio Guathlor, entre 750 e 800 da Segunda Era. Foi o primeiro assentamento permanente dos Númenorianos na Terra-média. A partir daqui, a Guilda dos Aventureiros de Aldarion começou a colher a madeira local para a indústria de construção naval de Númenor. Era um de seus principais estaleiros, alimentado com um corte imprudente de árvores. Dentro de alguns séculos, o desmatamento das regiões periféricas de Enedwaith e Minhyriath tornou-se cataclísmico, irritando a população nativa local, e eles começaram a revidar com ferocidade crescente, destruindo o refúgio várias vezes e, frequentemente, queimando os grandes armazéns de madeira em ataques repentinos. Na época da Guerra dos Elfos e Sauron, no meio da Segunda Era, esse porto novo tornou-se muito bem estabelecido, e seu nome mudou ao longo dos mil anos intermediários para Londdyr, o Grande Porto. Como tal, foi uma das duas cabeças de praia das forças Númenorianas em Eriador que foram usadas para apoiar os Elfos por volta de 1700 da Segunda Era. Seus estaleiros estavam sem madeira após a guerra, já que as forças de Sauron haviam queimado quase tudo o que restava em Enedwaith e Minhyriath. Uma vez que seus estaleiros de construção naval não eram mais praticáveis, sua importância diminuiu, e a fome númenoriana por cada vez mais riqueza mudou o foco para o estabelecimento de novos portos ao sul, Pelargir e Umbar. Depois disso, o Ancoradouro se tornou um dos principais portos da Terra-média, e era conhecido como Londdyr Ened, ou o Grande Porto do Meio, já que ficava entre Pelargir e Lindon. Apesar disso, Númenor ainda manteve o tráfego no Guathlo até a cidade de Tharbad. Vinyalond e Londdyr são diferentes nomes que aparecem em textos diversos. Mas Christopher Tolkien identifica ambos os nomes para o mesmo local, pois ele considera que o novo nome se refere a uma época muito posterior, após a construção de Pelargir. Então é isso, pessoal! Vinyalond teve uma grande importância como porto Númenoriano na Terra-média durante a Segunda Era. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, Galvar ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON